Música Alô Rio de Janeiro, aí vamos nós Olha o abraço, olha esse abraço Ai que alegria Mãe, te amo também Mas o bastante beijo que eu estou recebendo Já está cozinhando feijão Também estou sentindo cheio do feijão E do arroz Sente, sente Olha a criatura gigante Fica reta Gente, eu não é que eu Não é difícil a mulher Mas olha aqui a pele surda Eu nunca vi a que ela também faz a mesma coisa É muito maior que eu E é fina, hein mulher Agora eu vou gravar certo O formato vlog para vocês Let it go Será que é meu negócio de let it go Gente, estou aqui, ela está dormindo Eu estou no quarto dela, está o computador aqui do meu lado Olha o tamanho da minha olheira Estou sem nada de maquiagem com isso aqui Judo que já já vou pedecer melhor para honrar, tá? Hoje, gente, olha só como a Bissa Bianca é maluca, gente Juro Que esforço, que orgulho dessa minha amiga Ela ensaiou a madrugada toda Madrugada passada, de quinta para sexta E vai ensaiar a madrugada, de sexta para sábado Sendo que a tarde, no sábado Ela já tem peça para apresentar para vocês Então ela ensaiou na madrugada O Nando, coitadinha Eles iam me buscar no aeroporto Eles mandaram mensagem para mim Mari, o Nando mandou Mari, tem como você ir de táxi até a casa da Bia Me desculpa, é todo fofo Porque eu preciso ir para a aula Então, ou seja, eles madrugaram A Bia continuou dormindo aqui Ele foi para a aula Eita, companheiro, viu? Vou falar uma coisa para vocês Olha aquela bonequinha ali, prima da Bia Dá oi aqui, sua linda Você tá louca para assistir a peça também? Meu nome é Sofia Gomes Vem aqui para você se apresentar Seu nome é como? É Sofia Gomes Bezerra Bezerra? Por que? Você parece uma bezerrinha? Não, porque seu nome é Bezerrinha É muito fofo Olha aqui, viu se eu aguento Você vai querer ser blogueira também? Não Sim Sim? Você também vai querer ser blogueira Igual a sua prima? Aham Só que demora porque eu não tenho Só que vou instalar Ainda não achei O que? Eu não entendi Você o que? É, ainda Ainda não instalei Ah, você ainda não instalou Vai demorar um pouco É, vai demorar um pouquinho para eu achar Toda hora eu não achei Toda hora ela não achou Eu só instalei alguns joguinhos de meninos Só alguns joguinhos ela instalou Entendi Depois você vai instalar então Manda um beijo para as meninas Fala beijo meninas Linda Tchau Tchau gente Beijinho como eu Responder e-mail Fazer post pro blog pra vocês Bom, deixa eu assumir uma coisa Acho estranha essa vida de Snapchat mais vlog Muito Porque você tem que repetir o que você fala É meio maluco Parece que você tá louca com você mesma É isso Gente Dona Bianquinha descansou nada Meu anjinho fala Gente, não ensaiando do um tanto Eu não fazia ideia do que era fazer uma peça Nossa amiga, você ainda não viu nada Aí agora Eu tô Eu tô Há nem meio dia com ela Eu tô tentando entender Mais ou menos Mais ou menos Daquele jeito Ela pega esses papéis Parece que onde ela vai Esse papel vai atrás E o papel voou Ai voou o papel Bate o vento Ai o papel O blush vem perto Ai o papel Tudo papel É Tá ensaiando muito essa menininha Muito, gente E é isso Agora a gente tá indo pro cantinho Eu não conheço o cantinho ainda Amiga, você vai conhecer o cantinho Não conheço o cantinho ainda A gente vai já se embelezar pra amanhã E ela vai continuar estudando É, gente Ai, eu tenho ensaio hoje É isso A hora que eu chegar lá Eu vou mostrar pra vocês O cantinho bagunçado Ou não Ah, é verdade Ah, eu vou pensar Ah, eu vou pensar Ah, não A carinha dela Ah, não Ela quer que eu veja só pronto Nem a mãe dela Deixou ir esses dias A bichinha Não, minha mãe Eu deixo Ela é que não quer Ela não quer Não, só quero ver pronto Fala Ai, mãe É o contrário de mim Eu sou curiosa Então eu vou, tá Depois eu conto Eu juro que eu conto antes Do tal da peça Eu conto pra vocês saberem Olha onde eu tô Presta atenção Parece ser difícil Mas é fácil adivinhar Olha Tá vendo aquele cantinho ali? Lembra que aquilo ali Virou uma festa junina Na festa de um milhão Dois milhões Um milhão Dois milhões Com cunha Feita? Eu vou fazer o esmalte Vai trocar meu esmalte Ferrou Gente, posso falar? Não é nem grande Nem pequeno É médio Dá pra trabalhar tranquilo É super confortável Mas na câmera Parece ser uma coisa Babado, confusão Eu gritaria enorme Amiga Amiga, todo mundo me zoando Tchau Comercial Boca Rosa peça Volta já Tem caneca Tem champanhe Tem ninho aberto Geladeira Produto aqui Gente, olha só Eu preciso fazer uma confusão É a primeira vez Que eu entro em um lugar Tá ruim, né gente? Eu tô mexendo muito Que eu vejo É... Como é que é? Embalagem da Bruna Tavares fechado Isso não existe Isso não existe Porque assim Quando a Bruna lança Eu sou a única que eu fico A Bianca é educada Espera, tal Eu... Eu não sei, né? Eu não tenho emocional Então eu falo assim Se você não me mandar Vai abalar a amizade Eu fico muito chateada Entendeu? Tipo, eu não aceito ter esgotado E eu ficar pra próxima leva Não Quando lança eu já quero Aí eu cheguei aqui Tá fechado Amiga, por que a gente Precisa de decorar um novo mais? É tipo assim Se eu pegar Ela nem vai perceber Deixa eu ver Aproveitar pra ver Se os que já estão quase acabando O meu Tem aqui fechado Pode levar, amiga Porque ela mandou a mais Tem vários Ah, ela mandou a mais E aí na hora que eu vou pedir Ela fala que não tem Sendo que ela tá dando de sobra Pode Pra vocês Pra vocês Ó, Hermione aqui Ei, gente Gente, esse cantinho é Babado Ai, amiga, tá bagunçada Eita linda Olha a Bianca aqui A Ariel A Ariel, amiga, olha lá Cheio de coisa linda Cheio de coisa linda Todo mundo aqui no teatro A Bianca já tá ali Vai ensaiar Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô vendo tudo como é aqui Na parte Por trás das câmeras Por trás do Do palco O espaço onde eu vou maquiar Ela Tudo Olá, tudo bem? Ali, ó Olha o tanto de cadeira Aqui, ó Que é o nosso cadeira Vocês vão tudo pra lá E ela tá chegando aí Sabe por quê? Porque snap você faz assim Assim é a voz Ela sabe que eu tô gravando o vlog A menina dançando Ela bota pra quebrar É tipo a Sheila Mello Bastou aí na pessoa É aqui, olha Onde tudo vai acontecer, ó Fala aí, Nandinho Gente, olha Que que gente Será que daqui Gente, daqui do palco Eu acho que ela não vê ninguém Lá Porque A luz vai estar muito forte nela 600 pessoas cabem aqui É isso? 650 pessoas Tudo vendido Tudo, tudo, tudo Eu queria dizer Que eu estou aqui Olha Tá vendo o telão ali Pra São Tá madrugada, né Como eu disse pra vocês Agora são que horas? Exatamente Eu tô com essa maquiadora maravilhosa Que eu amo Dá um beijo pra elas Bele Olha lá, ó São 2h58 E ela vai passar A peça completa agora É o último ensaio Antes das apresentações Olha lá, ó Olha a parte da peça Olha a parte da peça Ok, vamos voltar Pega inserina, mistura na água Buba no seu pincel Que só sobrevira a outra Achei mais um prêmio baratinho Mais um prêmio baratinho E mais um prêmio baratinho E mais um prêmio baratinho Tá, já entendi Nada cai do céu Garçonete, recepcionista Garçonete, recepcionista Garçonete, recepcionista Garçonete, recepcionista Garçonete, recepcionista Garçonete, recepcionista Ai, eu tô tão cansada Mas eu preciso da minha câmera nova Já sei E aí, vou começar a maquiar Todas as clientes da minha mãe E eu passei a maquiar As debutantes As mães Chega a Rafinha Que amiga, você quer que eu fale? O que você quiser Para o vlog Para o seu vlog? É, fala Eu quero falar que a gente Tá muito cansada São uma e um da manhã Mas a gente tá com Tá exausta Mas ao mesmo tempo Com todo o gás, né amiga? Pra poder fazer muito bonito Sabe quando a mãe faz chamada Faz tabuada em casa Do filho? Quatro vezes nove Quatro não tem que ver Nove vezes nove Quatro vezes nove Quatro vezes nove Quatro vezes nove Quatro vezes nove, minha É com o ITT1 Aí, tá vendo? Mentira, nove vezes nove Nove vezes nove Que é o ITT1 Gente Eu tô fazendo chamada aqui com ela Olha pra minha cara Finge que eu sou a plateia Tá lá na sua Olha a minha cara descansada O que antes era um hobby Passou a ser minha profissão Não O que antes era um hobby Passou a ser nosso trabalho Realizei vários sonhos Me formei como maquiadora profissional Não Preciso fazer por hoje da TV É Da Lá Aham É Tá Ah, filha Acho que foi Ah não Fiquei mil parcerias Fica ligada aí No Instagram Como que é? Boca Rosa Teatro Que tem as programações Boca Rosa Teatro Não é no teatro Boca Rosa Teatro Pode conferir Boca Rosa no teatro Arroba Boca Rosa Teatro Vamos ver Arroba Boca Rosa no teatro Boca Rosa Teatro é o Snap Vamos ver A gente tem humildade suficiente De dizer que errou Então é Boca Rosa no teatro E aí Ela não vai poder Ela não vai poder falar mais Aí vocês vão assistir de pertinho Tá tão maravilhoso Atriz, brogueira, cantora, dançarina É tudo, amor É tudo Tem muito texto aqui Mulher A gente vai embora E logo a gente volta Beijo Beijo Preciso mostrar pra vocês Que está dia Olha lá A gente chegou noite A gente virou Que hora a gente chegou aqui? Que hora a gente chegou aqui ontem? Dez Dez horas da noite Agora são seis da manhã, Nando? Seis e sete e dez Sete e dez da manhã A gente ficou sete horas dentro do teatro Vendo a Bia ensaiar Hã? Nove horas, é A gente chegou Ai, que burla Não, esse horário, meu Eu tô muitas horas sem dormir E olha aqui Eu tô com a roupa do aeroporto Eu não tomei banho O dia todo A gente saiu do cantinho Viemos direto gravar Eu não consegui fazer absolutamente nada A não ser ficar agenciando Essa menina aqui, ó Agenciando Fiquei de serviço secretariado É isso Agora eu sou nova secretária da Bianca Eu sou nova dessas coisas Eu faço serviço Eu pedi esse serviço de secretariado Pra Bianca Eu faço até homenagem na peça pra ela Né, mulher? É, na verdade Ela fala mulher na peça Olha esse chifre que é elétrico também Quantas horas ele tá querendo um banho Você gostou? É isso É isso É só pra mostrar que mesmo porquinha Com a amiga Essa menina, gente Ela nasceu pra isso, viu? Pronta Ela fez O nome da gente tava falando Nem a peça A ideia da peça Começou no final de novembro Início de dezembro Ela não ensaiou Ela ensaiou dois meses No máximo Nossa No máximo dois meses E vocês não tem noção Bom, vocês vão ver Que muitas que estão me assistindo Vão ver Então vocês vão ter Se Deus quiser Vocês estão todas convidadas É isso Meu braço tá tão lindo E essa mulher é maravilhosa Vamos mostrar ela Porque eu falei pra ela Que ela traz energia Pra todo mundo atuar bem Ah, não Ela dança e vai Tem todo xingado Rebolado do negócio Bom dia, bom dia Todo mundo puto da vida A gente tem acordado Às seis da manhã E tá essa mulher Bom dia Gente, é verdade Não vai falar não Não vai falar E aquela Final de peça Final de ensaio Bom dia Não, e assim Aquele hombrinho Só se você ver Ela dançando E ela quer dançar É bem isso Gente, eu tô com peça Obrigada Beijo Agora a gente tiveram Que eu acordar Fui Ei, gente Linda Mariana De onde você tá tirando força Pra acordar Depois de duas horas E meia Não sei A hora que dona Moniquinha Me chamou aqui Presta atenção Essa mulher Não, é sua mãe É sua mãe ainda Dona Moniquinha A hora que essa mulher Me chamou aqui Eu não queria acreditar Eu falei Você pode voltar Outro dia Pode voltar Outro dia Tá bom Agora se eu tirei Forças Não sei da onde Imagina Essa pessoa aqui Ela tá de fone Não vai escutar vocês Da onde ela tirou forças De tanto que saiu Que pulou Bom, ontem no final do teatro Eu conversei bastante com vocês Vocês viram Ela tava acabada Isso aqui É o que eu tenho Pra disfarçar A cara de maluca Tem pão aqui É o pão dela Falei, né Tô de assessora Secretariada Tudo junto No mestrado A gente não conseguiu Nem almoçar Já acordamos no pique Total E eu tô super agitada Por ela E aí ela vive O momento Eu fico vivendo Junta É isso A gente tá indo Pro teatro Que eu já vou deixar Todas as maquiagens Separadas E tudo mais Que eu já vou deixar Oi, gostosas A Jô tá aqui Eu tava uma saudade Muito, muito Também, muita Mário vem mais pro Rio Eu vou disso Gente, a gente tá no Comemoraçãozinha aqui da festa Numa casa E a gente fez uma festinha surpresa pra Bia Agora eu quero é comer Ó Uhul Uhul Chega a coluna Gente Eu tô vendo meus snaps da festa Pra ver se eu não estava bebo Mentira, eu nem bebo Ai, meu, não tinha foto hoje É assim, ó A gente chegou aqui No último dia De peça aqui no Rio A gente chegou E a boca rosa É a boca rosa Ontem não mostrei nada no vlog Da gente se maquiando Olha o brilho que eu joguei nela Ai, gente Olha essa make Vai, vai, vai Vou mostrar pra vocês Um pouquinho das coisas Que eu usei Enquanto ela termina Essa pontinha do gatinho Porque eu falei Que a pontinha do gatinho Faz tão tempo Que eu não maquio As outras pessoas Que eu tenho medo De ficar grossa Eu não queria Ó, eu usei isso aqui Essa sombra aqui Da paleta da MAC Ó, essa aqui Essa bem laranja Pra fazer o fundo Porque o que? Ela queria um fundo quente Pra aparecer, sabe? Bem peça de chefe Ah, misturei um pouco dessa Com um pouco dessa aqui Da Catarina Rio Que eu sempre uso Porque eu não tenho nem código Gente, eu consigo não falar Porque, ó Acabou de ser tudo Joguei um pouco desse roxo Misturado com esse aqui Da Dylos Esse da Dylos é maravilhoso Que fez um degradê lindo É... Cor 42 E aí misturei um pouco também Com esse da Yes Cosmetics Pra não ficar muito roxo E nada de marrom, sabe? Amiga, eu não fiz esse roxo Eu achei sensacional Ó, e aí o roxo Deu isso aqui, ó Tá vendo? Trouxe essa cor aqui É, o roxo Ele fez o contraste com o laranja Aí apareceu o laranja Exato, tá vendo? É apareceu E agora a gente tá fazendo O delineado E eu fixei, gente Com o Fix Plus da MAC Fixei o glitter E o grit É esse aqui, ó Que eu já tava roubando Esse aqui, ó Que é o... Reflex transparente Ah, não tem marca, gente Então esse aqui, ó Essa aqui tá falando Alguma coisa da leitora Tinha a Mônica aqui A outra faz a minha escova Maravilhosa Que ela é sempre igual Essa linda maravilhosa Gostosa que não sai da minha vida Essa linda maquiadora Fica pegando os bailarinos A Priscila E ela já tá fazendo aqui pra mim Adiantando essa parte de baixo É isso aí Eiii, estou pronta Gente, eu me acomei Muito rápido Se eu não fazia ideia não E ó, essa gata também já tá pronta Agora é esperar a nossa gostosa Entrar no palco Começou Olha o tanto de gente que tem aqui Vai começar a ser uma ilusão que tá maravilhosa A maquiagem hoje Olha, vocês me desculpem Não é pra achar que eu tô me achando Mas é que hoje Eu tive tempo Ontem eu não tive O esfumado ficou do jeito que ela queria Eu consegui colocar laranja Consegui colocar roxo Muito brilho A boca dela tá mais pink do que nunca E mais do que isso Ela tá muito mais preparada Porque é a segunda vez, né? Ontem tem aquela coisa de Tá nervosa De ser Muita energia Muita ansiedade Tudo misturado E hoje ela tá mil vezes mais preparada Tenho certeza que ela não vai decepcionar nenhuma de vocês Tá bom? Somos todas Boca Rosa Beijo Muita ansiedade Olha onde eu acabei de chegar Quem tá reconhecendo esse lugar? Tô em casa Já dentro do meu banheiro Continuo com a minha camiseta maravilhosa da peça Com a minha roupinha Vou tirar minha maquiagem Que é o melhor que eu faço agora, gente Porque eu preciso de descansar Eu amei essa sombra que eu usei Da maquiadora que tava lá Ela é bem laranja E usei o marrom misturado com roxo Eu fiz a maquiagem da Bia Acabei me inspirando Num estom voar E tentei puxar pro roxo Como a combinação do roxo com o laranja é bonito Posso mostrar pra vocês Desculpa, tá? Ficou com vocês, seus avózinhos de cansada, tá? Eu gosto de passar alegria e energia pra vocês Não gosto de compartilhar Esses momentos ruins Mas a gente compartilha pra vocês verem Que eu passo por eles E que eu sempre fico cansada também Como qualquer uma de vocês Eu vou usar hoje pra tirar a maquiagem Esse mousse Demaquilante Da Toque de Natureza Ó, que bonitinho Pequenininho Parece super prático Pra pôr em início de série de viagem Oil free remove maquiagem Daí eu vou passar aqui no algodão Tô usando assim Momento mega real com vocês É mousse, mousse mesmo Que massa Olha Passei aqui, ó Tô vendo mousse Uh, quero ver se sai bem Aqui minha base é mega grossa Nossa, olha que bom Ó, já dá pra ver minha pele Ó, expectativa e realidade Vou tirar aqui Falo com vocês já já na câmera O que eu tiver Limpinha, arrumadinha, tá? Gente, eu quero finalizar esse vlog aqui na minha caminha Do melhor momento De descansar agora Depois desse final de semana Incrível que eu passei do lado da minha amiga Dando o apoio necessário pra ela Bom, pelo menos eu espero ter feito isso Se você estiver me assistindo Amiga Bianca Maravilhosa Me diga se eu falhei com você Desculpa, amiga Eu me esforcei ao máximo Mas é muita responsabilidade pra ela É uma vida muito nova agora É a fase de se reinventar De ver novas coisas De testar novos desafios De se... Nossa, sei lá Uma vida muito louca Essa aqui Ela resolveu entrar Em um medo Uma insegurança Uma adrenalina Tudo junto e misturado Enfim, vocês já me viram falando isso várias vezes aqui Pelos... É... Snaps Se vocês perceberam um pouco também Se você ainda me segue em Snap Mulher Vlog vai na site Em todas as redes E... Eu fiquei muito feliz De poder estar dando esse apoio pra ela Porque se fosse eu, né A gente sempre me coloca no lugar Eu ia querer a presença de uma pessoa Que eu confio muito E que... Pudesse me acudir Principalmente pelo fato de estar maquiando ela Eu sei quanto a maquiagem Numa hora dessas faz a diferença Quanto mexe com a nossa autoestima Né, gente É uma coisa muito maluca Por isso que eu falo Quem fala essas coisas de futilidade De beleza Eu falo Nossa... Que... Que pena Escutar isso de uma pessoa Porque... A beleza vai muito além do físico, né Só do que a gente vê Do que a gente se transforma De como a gente fica bonita É... Mexe muito com a parte interna da gente Isso é muito importante Então... É aquilo que eu falo É... Sempre se valorize Nunca deixe ninguém abalar a sua vida E... E... Você Seus sentimentos O seu próprio ego O seu íntimo Isso que é o mais importante Eu espero muito Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado desse vlog Eu poderia terminar agitada Pulando aqui Igual uma maluquinha Uma macaquinha Mas eu estou cansada Então eu vou mostrar pra vocês Que eu estou cansada E que eu estou na caminha Maria Maria ama muito vocês Viu? Eu espero um dia poder conhecer Cada uma de vocês E obrigada a todas Que me receberam com tanto carinho na peça Eu não consegui falar com todo mundo Não consegui tirar foto Teatro tem todo um tempo Que você tem que respeitar Eu falo por mim Eu falo por mim E pela minha amiga também Então... Não é porque ela não quis tirar foto com vocês Uma por uma Não é porque eu não quis tirar foto com vocês Uma por uma Não é isso Porque a gente precisava sempre liberar a sala rápido Porque os seguranças não deixavam Corpo de Bombeiros Todo mundo Porque já vinha uma próxima peça Então... É isso Mas... É... O vídeo O snap É tudo uma forma de a gente demonstrar o carinho que a gente tem por vocês Então nada muda Tá bom? Nosso coração é aberto pra vocês mesmo Um beijo muito especial no coração de vocês Aguardem a hora de dar tchau, tá? A Maria tem que ir embora Dá pra eu poder descansar Beijo, meus amores Eu volto Quarta-feira Com um vídeo novo pra vocês Fui!